Não vou falar de novo A menção de pau Bem-vindo A menção de pau Beleza amanhã Beleza amanhã o que é? o que é? eu vou passar eu vou passar eu vou passar ele está rápido você está fazendo isso não estou falando não estou falando está tudo 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.